Interrompemos nossa programação normal para informarmos que amanhã, domingo, às 9 horas da manhã, teremos mais um vídeo da sua série mais amada do nosso canal, Garbosa 300 MKM. Sim! E amanhã qual o tema? Apagar luz do Tebelte com a luz do Tebelte acesa e uma palavra especial sobre vibração ao acionar o pedal de freio. Isso mesmo! Nós descobrimos uma coisa depois de tantos anos indo com a caminhonete que existe um outro fator que faz o pedal de freio vibrar no modelo Garboso. Confira amanhã, 9 horas de manhã de Brasília. Beleza? E vocês perceberam a nova vinheta do plantão aqui do BDA 4x4? Sim! Os inscritos reclamaram da vinheta de uma certa emissora que eu estava usando, certo? Aí muitos falaram, não, Neto, não tem nada a ver os valores do BDA com o que essa determinada emissora prega. Moçada, e para ser sincero, eu também não me sentia bem usando aquela vinheta, mas como era popular, enfim, como eu falei no comentário, vou tirar e coloquei essa agora nova aí com os pistões. Gostaram? Se você gostou, comenta aí nesse plantão. Beleza? Então, marca aí a minha agenda, 9 horas de manhã de Brasília, mais um Garbosa 300 MKM. Música